Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar das novas saquetes da linha Red Beach Tennis 2023. Essa coleção, na realidade, é uma adição a saquetes já existentes que vocês já conhecem muito bem, como Icon, Matrix e Dual Pro. Nessa coleção fizemos duas radicais, uma Light e uma Pro, a Gravity e a Extremes, que são nomes já conhecidos pelas saquetes de tênis, e fizemos também uma versão Kids, que é a Play. Cada uma dessas saquetes tem as suas características próprias. A diferença entre Radical Light e Radical Pro é basicamente a densidade do EVA, que é a espuma interna da raquete. A raquete Gravity já tem o peso um pouco mais na cabeça e é formada de carbono cork e a Extreme já tem também o peso distribuído, mas com a combinação de carbono e Kevlar. E a Play, por ser uma raquete Kids iniciante, é uma raquete totalmente de fibra de vidro. Para você testar e adquirir a sua, basta ir até uma loja parceira Red mais próxima de você.